Você chegou ao canal Descomplica Tech, sou Ederson William e nesse vídeo você vai ver como remover um pendrive conectado no celular Motorola Moto G22 da forma correta. Quando você pega um pendrive e conecta no seu celular, ele vai identificar como uma memória de armazenamento externa. Então eu vou pegar aqui, utilizando um adaptador OTG com o conector tipo C na ponta, aqui um pendrive, pode ser qualquer marca. Quando você colocar esse adaptador no celular, o Moto G22 ele reconhece que tem uma memória aqui. Então eu vou colocar aqui, ele vai reconhecer que o pendrive agora é uma memória que eu tenho disponível para ser acessada. Então essa memória vai aparecer aqui no gerenciador de arquivos. Pode notar aqui, que na hora que eu clicar para cima, foi na opção do files, ele vai aparecer que eu tenho uma memória disponível aqui. Então ele está mostrando armazenamento interno e ele vai reconhecer também essa outra memória aqui. Caso ele não apareça aqui ainda, você pode tirar ele, esperar mais um pouco, desconectar, conectar de novo e você conecta ele aqui. Aperta ele bem certinho ali para que ele identifique. Coloquei, ele tem que em instantes identificar aqui, o USB já está disponível. Então beleza, já pegou. E agora sim, cruiser blade é o caso aqui do pendrive. Só que muitas pessoas fazem o que? Colocam aqui o pendrive, deixam ele conectado ali e aí vão acessar os arquivos normalmente, fazem cópia dos arquivos do celular para o pendrive e vice-versa. Acessam ele aqui normalmente, só que aí depois somente removem, esquecem que não é bom você tirar ele aqui do celular, desencaixar ele aqui. Tem um procedimento seguro que eu vou mostrar para vocês. Lembrando que se você não for inscrito no canal, não perca tempo e faça sua inscrição. Deixe também o sininho ativado para assim você receber a notificação dos próximos vídeos e continuar aprendendo conteúdo de qualidade. Então o que você vai fazer? Aqui eu poderia acessar as pastas, acessar os arquivos normalmente. E quando eu quiser aqui remover, tirar ele, eu venho aqui, faço assim. Então aqui eu estou acessando a memória interna, armazenamento interno. Aqui o pendrive, clico para acessar o pendrive. Se ele não estiver marcando lá na parte de cima, ele pode marcar aqui por cima. E você clica na setinha para baixo e tem a opção ejetar. E você vai fazer lá por dentro, porque ele poderia ter aqui o explorar, que você acessa a memória interna dele. Aqui a memória do armazenamento. Ou ele poderia mostrar para vocês essa opção aqui que é o ejetar. O ejetar é justamente você remover ele de forma segura. Ou ele pode ser por aqui, ou quando você acessa a memória por aqui, você também tem os três pontinhos lá em cima. Que você pode verificar se ele aparece essa opção aqui em cima. Tem alguns modelos, alguns sistemas que quando você clica nele aqui, ele vai aqui nos três pontinhos e mostra na parte de cima que você pode sair por aqui. Se ele não tiver aqui uma opção, ele vai ter na outra. Então é só você clicar para baixo, setinha para baixo e temos ali o ejetar. Cliquei em ejetar. Pode notar que agora ele vai sumir. Ejetar sumiu aqui dessa parte. E se eu for lá na opção do files, ele vai sumir também daqui. Não mostra mais como uma memória disponível, ele foi removido da forma correta. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e te vejo no meu próximo vídeo. Tchau. Tchau.